A tutora me chamou por conta desse comportamento. Não aceitava que ninguém entrasse na casa. Me mordeu diversas vezes no pé e na perna. Já não conseguiam receber visitas, pois era sempre essa recepção. Nesse momento comecei a fazer algumas correções. Fiz o cão se sentir calmo e tranquilo com a minha presença. Eu explico para a tutora o motivo do comportamento. Não adianta aprender gritar ou bater. Note que já está melhor e isso tudo no primeiro dia de atendimento. Agora peço para a tutora passar por mim. Note que o comportamento agressivo já não existe mais. Qualquer cão pode ser condicionado.